Portas Goiáses, a bota do campeão Estou aqui no melhor lugar da festa, Camarote Brahma, bem de frente do palco, onde está acontecendo a gravação do DVD de Humberto e Ronaldo. Vamos conferir o esquenta? Vamos lá! Olha o lugar privilegiado desse pessoal aqui para o show de Humberto e Ronaldo. Deixa eu perguntar uma coisa, o que vocês fizeram para conseguir esse lugar aqui? É o melhor lugar da gravação do DVD de Humberto e Ronaldo. Isso aí, graças à organização dessa feira, que é muito boa, a gente chega na hora certa, a gente consegue os espaços. Então a estratégia foi chegar cedo. Então a influência é chegar cedo? Exatamente. Qual que é a expectativa para o show? Muito boa. Vocês são fãs do Humberto e Ronaldo mesmo? Não sei porque eu acompanho o Ronaldo e o Humberto e Ronaldo desde o primeiro CD deles. Adoramos as músicas deles, não só eu, como as minhas filhas estão aí. Todos adoram. Viemos aqui prestigiar essa gravação, eu tenho certeza que vai ser um dos melhores DVDs da vida deles. Porque com a Rosângela tem o melhor lugar do Camarote e Brama, olha só, está bem do lado do palco. É o melhor lugar. Rosângela, e aí, qual que é a expectativa para o show de hoje? Olha, vai ser um show impertível. Humberto e Ronaldo, gravação do DVD, ninguém poderia perder. Você é fã? Muito fã. Eles são muito lindos. Vai, filho, dando a parinha de Humberto e Ronaldo aqui. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Você é fã do Humberto e Ronaldo? Demais. Bom, você vai parar? Só amanhã. Só amanhã? Só amanhã, só vou beber mais hoje. E quem que é o motorista na rodada aqui? Não, estou de táxi. Aí! Está vendo? Balada responsável está aqui, viu? Você é cantor, velho? Está com uma pinta, parece que é artista. Não, não sou não. Não é não? Eu não é artista, não, ele é cantor. Não, ainda não. Ainda não? Mas ele pretende ser? Pretende. Qual que é a expectativa para o show do Humberto e Ronaldo? Uai, vai ser muito bom, né? Gravação do DVD, tudo vai ser bom. Você é fã dos caras? Fã demais, parceirões. E aí, qual a música dessa que você mais gosta? Entendo o Beijo, né? Entendo o Beijo? Canta um pedacinho para a gente aí. Não, não, não. Ela falou que você é um pretenso cantor. Jogador não canta, não. Você é jogador de futebol? Jogador. Cara, o Neymar, o Neymar acha que é cantor. Canta mal demais, dá conta. Mas ele tem coragem. É, eu não. O que você está achando a pecuária esse ano? Achando bom. Achando bom. E você é fã do Humberto e Ronaldo? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Sabe uma música? Sei. Canta uma música do Humberto e Ronaldo para mim, então. Total. Então, olha só. Ela quer... Ela quer... Você gosta. Ela é fã. Qual o seu nome? Ludmilla. Ludmilla, você é fã? Sou fã. Então, canta uma música do Humberto e Ronaldo. Eu acho que o Humberto e Ronaldo tinha que me chamar, porque hoje é meu aniversário. Hoje é seu aniversário? Eu vim comemorar aqui na pecuária. Eu tinha que me chamar lá naquele palco, não é não? Está comemorando em alto estilo pelo que eu estou vendo. Lógico, uai. Espera aí. Só sobrou você na mesa. Você vai tomar isso aqui tudo sozinho ou tem alguém para acompanhar? Não, agora eu vou tomar sozinha porque todo mundo correu, uai. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês, a história de um amor de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês, a história de um amor de tudo que ela me fez. Eu sou de Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo? Isso. E o que você está achando da pecuária de Goiânia? Pô, cara, é um excelente rodeio. Eu tive de vários rodeios, não só aqui em Goiânia, como em São Paulo também. Estou achando excelente, muito bom. E você, você é de onde? Estou de Catalão, Goiás. Catalão? Isso. Vem aqui para assistir o show do Beto Ronaldo hoje. Isso. Fã dos caras? Pô. E qual a expectativa do show? Pô, muita emoção, uai. Minha namorada poderia estar aqui junto comigo, mas eu não quis ver. Ela não está aqui? Não. A namorada dele não está aqui. É verdade. Ela sabe que você está aqui. Sabe? Olha, ele está se comportando bem. Olha só, parceiro aqui, ó. Estou cuidando dele. Está cuidando dele? Estou cuidando dele, pode deixar. Então mostra, manda um recado para ele. Fala, olha, estou me comportando. Manda um recado para ele. Meu amor, estou aqui de boa, tranquilo, com meus amigos, para ficar sossegado aí. Beleza? Você que está cuidando. Estou cuidando, pode deixar, fica tranquila. Está sendo bem cuidado. Botas Goiáses, a bota do campeão. A gente está aqui hoje na gravação terceira, o DVD da carreira do Humberto e Ronaldo. E aí, pessoal, qual que é a expectativa para o show de hoje? A expectativa é a melhor possível, né? Muito bom cantar em casa, cantar perto dos nossos primeiros fãs e toda a família e tal. Hoje gravando um DVD, né? Que é o nosso terceiro da carreira. Então a gente está muito feliz, né? A casa está cheia, a pecuária está cheia. Então subir lá daqui a pouco e fazer um showzão para a galera. Tá. Cinco anos juntos, pessoal. E qual que é a expectativa? A expectativa é a melhor possível, né? Fazer um grande show aqui na pecuária aqui. Ainda vai gravando um DVD, melhor ainda, né? A gente fica muito feliz de estar tocando aqui em Goiânia e gravando aí. São 11 músicas inéditas, né? E além do sucesso, a gente vai fazer um show que conta a nossa história desde o começo da carreira, desde as primeiras músicas. E incluindo as 11 músicas inéditas que a galera que está aí hoje vai conferir. Hoje eu sonhei com você, Seu Amor é Assim. Então tem várias músicas minhas. Esse disco vai ficar... Vai mostrar bem a nossa cara, assim, do que a gente gosta de compor e tal. Isso é legal. Seu Amor é Assim. Seu Amor é Assim. Botas Goiáses. A bota do campeão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri